...de 36 mil pessoas no Mineirão empurrando o Atlético para cima do Jorge Wilstermann. A bomba de Elias explode na zaga e Luan quase faz. Neste lance, Fred marca, mas a arbitragem assinala impedimento que não houve. O Galo segue insistindo. No passe de Leonardo Silva, Cazares tenta. No segundo tempo, o Atlético segue melhor. Cazares arrisca de fora. Cazares cobra a falta e Luan desvia. A bola pega no travessão. O Galo é valente, busca o resultado. Luan tem esta chance. Aos 37 minutos, no rebote da zaga, Robinho chuta para a defesa do goleiro. Final, Atlético zero. Jorge Wilstermann, da Bolívia, também zero.